Criado de forma temporária no ano passado e transformado em política permanente este ano, o Pronamp oferece crédito com taxas de juros reduzidas para ajudar micro e pequenas empresas. Em julho, os repasses foram de quase 18 bilhões de reais. A animação do salão cheio ao som de forró é uma lembrança de quando a palavra pandemia ainda não fazia parte do cotidiano dos brasileiros. Hoje, o atendimento no restaurante da Tita está reduzido por conta das medidas de controle do coronavírus. Se não fosse o Pronamp, eu não estaria hoje trabalhando, operando e mantendo todos os empregos na minha empresa. O setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados pela pandemia. Segundo pesquisa feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 60% deles pretendem buscar novamente crédito no Pronamp para continuar de portas abertas. A chegada do Pronamp foi muito bem resolvida. Seis em cada dez pretendem tomar novamente recursos do Pronamp. Em 14 dias de operação do Pronamp, foram emprestados R$ 17,7 bilhões a 234 mil micro e pequenas empresas. Esse valor representa 71% dos R$ 25 bilhões disponíveis para o programa. O SEBRAE avalia que o Pronamp é uma política adequada de crédito para as pequenas empresas. Tem que haver melhoria, sim, sempre tem que haver, mas é uma grande conquista para os pequenos negócios no nosso país. O SEBRAE avalia que o Pronamp é uma política adequada de crédito para as pequenas empresas.